É, aplica aí! Coagulante, coagulante, coagulante! Vai, marca, marca algum lugar aí! Põe furo em qualquer... menos no osso, em qualquer lugar menos no osso! Aaaaaaah, morreu! E aí galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá aqui de volta com o Surgeon Simulator! Se vocês já viram esse jogo aqui no canal, só que agora tem jogos novos pra você poder jogar! Mas agora, a gente vai jogar a versão de iPad, porque a Nilce tá aqui do meu lado pra ser a minha enfermeira, a minha assistente nessa operação super delicada! Não, eu quero ser a médica! Tudo bem, você vai ser a médica então! Vamos lá! A gente vai começar agora a cirurgia do coração! Eu vou explicar o negócio, o legal do iPad é que a cirurgia pode ser feita as duas mãos, entendeu? Vamos lá galera, é o seguinte... Cara, eu sou viciada em séries médicas, entendeu? Eu assisti house inteirinho! Nilce, como é que você quebra agora as costelas pra poder tirar o coração lá de dentro? Marreta, claro! Claro! Nó! Cê tá me surpreendendo, mulher! Filho, eu queria ser médica quando eu era criança! Clica na marreta! Beleza! Agora, cê vai bater aqui ó! Vai, bate! Bate! Não, é lá mulher! É ali ó! É no canto! É no canto, mulher! Aonde? É aqui no canto! Tem uma marca! Isso, isso! É pra você quebrar! Vai, quebra esse treco, mulher! Bate com força! Destrói tudo! Vai! Vai! Eu nunca joguei, tá? É a primeira vez! Quebra! Trenque osso duro é esse, filho! O cara não tá... O cara tá... Pera aí! Não, não, calma! Vai lá você! Cê pega a marreta, cê marca aqui o lugar, aí cê vem e... Tuf! Vai seu porcaria! Quebra! Quebra! Tuf! Ele tá perdendo muito sangue! 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 É isso daqui que para de sangrar, não é? Não, tinha uma serra! A gente podia ter usado a serra, né? Não, a serra não é difícil! Pronto! Para de sangrar, Ibecil! Para de sangrar! Para de sangrar! Ah! Você empiou no olho dele! Eu matei o paciente! Você tá vendo tão bem! Doutora Nilce, pegue o martelo! Vamos com a serra? Vai, vai com a serra, sim! Beleza! Eu vou marcar aqui, ó! Vai! 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 Cuidado, mulher! Dá para jogar essa serra, não! Isso! Isso aí! Vamos lá! Cortou, cortou, cortou! Tira! Sai, 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 sai! Saiu! Ele tá perdendo muito sangue! Tem que parar o sangramento! Tem que parar o sangramento! Não, não, é a outra! Aqui, aqui! Vai! É nele que eu tenho que dar? É, acerta nele! Acerta nele que tá valendo! Só acerta! Não perde essa seringa, por favor! Vai! Tem que parar o olho? Qualquer lugar! Só enfiar nele! Fura ele com esse treco, mulher! Como é que eu furo? Eu vou morrer! Você perdeu a seringa! Tá debaixo dele! Pera aí! Então vai! Vai lá você! Cadê a seringa? Tá embaixo dele! Não dá mais pra tirar! Aí! Lascou-se! Ele tá perdendo 5 milhas de sangue! Vamos tentar fazer essa cirurgia! Pera aí! Vai! Marca aqui! Marca aqui! Marca aqui! Marca aqui! Marca aqui! No canto! Doutor, por que tem que marcar? Você não sabe ir sozinho, doutor? Não, não, não! Vai doutor! Vai doutor! Vai doutor! Doutor, você vai matar esse paciente de novo! Droga! Você tem que ser cooperativa agora! Vai! Você marca os lugares pra mim! Você tem que ir marcando os cantos! Quer a bola de quebrar o osso? Marca em outro lugar! E assim por diante! Tudo bem! Vai! Eu sou a sua residente! Pronto! Você é minha residente! Eu assisto muita série de médico, sabe? Eu sei! Não! Você assiste Grey's Anatomy! Eu sei que na cirurgia tem que ser um trabalhinho aqui! Marca aqui ó! Marca ali ó! Caramba! Não grita não! Não! Você não tá fazendo o treco direito! Alguns médicos são muito arrogantes, entendeu? Eles acham que eles são... A droga! Você perdeu a serra dentro do paciente! Não! Não! Você matou o paciente com a serra! Para o sangramento! Como é que você tá dando puro? Para o sangramento desgraç... Não é essa seringa? Ih! Comeu! Você tinha que ter estudado né? Tipo pra fazer uma cirurgia você tem que saber o que você vai usar no paciente! Vai matar o paciente de novo! Droga velho! Droga! Iiiiixi! Tem que levar a coisa a sério entendeu? Não tá parando! Ai residente eu não acredito que vou perder esse paciente por sua culpa! Coagulante! Coagulante! Vai marca! Marca algum lugar aí! Põe os furo em qualquer... Menos no osso! Qualquer lugar menos no osso! Morreu! Coagulante rápido doutor! Ele vai morrer doutor! Põe o bolote vai! Pression caindo! Piiiiiii... É o sinal que faz quando morre! Eu sei! Coração! Coração parou doutor! Parou o coração! Traz esse treco pra cá! Tem que fazer animação doutor! Pera aí! Eu acho que é... NÃO! Carrega em 200! Clear! PÁ! É assim na série! Calma calma! Doutor ele é um pai de família! Ele tem filhos! O coração dele parou de novo! Doutor! Reanimar! Coração parou! Para de... Parou doutor! Tem que animar! Não consigo passar de assinão! Massagem! Choque! Cadê a seringa? Cadê a seringa? Cadê a seringa? Cadê a seringa? Tá do outro lado? Não! Ele tá perdendo... Cadê a seringa? NÃO! Onde tava a seringa? Eu não sei! Muita calma nessa hora! Não! Aí tá muita... Marca na ba... Isso! Marca no meio! Marca mais pra baixo! No meio do esterno! Isso! Isso! O martelo tá... O martelo tá preso de novo o martelo! Doutor! Tirei! 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 Paciente perdendo sangue! Peraí! Paciente perdendo muito sangue! Tem que marcar aqui, moleque! Desmarcou! Ai, perdi o martelo! Vai! Vai! Calma! Martelo fica preso na costela! Vamos quebrar tudo agora pra essa serra! Doutor! Paciente perdendo muito sangue! Tá! Vai! Tudo bem! Doutor! O senhor tá perdendo o controle! Eu não tô perdendo o controle! Marca! Marca aí pra eu parar o sangramento! Doutor! Não tá funcionando! O paciente não está reagindo! Pressão sistórica caindo! Ele já não respira! Eu me furei com o treco! Doutor! Ele não respira! Doutor! O sangue tá parando! Não! Tá tudo certo, moleque! Para de dar xilique! Dá pra tirar o pulmão já! Pulmão sai fácil, velho! Sai pulmão! Sai pulmão! Toma! Toma, Bob! Para de sangrar, Bob! O pulmão tá voando! Beleza! Beleza! Não pode perder o pulmão, doutor! Ô moleque, você tá louco! Aqui é o coração novo! Ó o coração! Então tem que tirar o velho! Eu seguro aqui pro senhor! Como é que eu tiro aqui o coração antigo? O cenário tá ficando vermelho também! Não, não! Calma! Calma! Tá tudo sob controle! Tá tudo sob controle! Que que eu faço? Eu acho que o doutor tem que cortar ali as artérias com o trequinho! Sim! Aqui ó! Cortar aquela artéria roxa ali! Tá vendo doutor? Segundo eu estudei! Tá! Você pega o bisturi! Corta você então! Vai! Ah doutor! Aí fica fácil! Aí é pra você aprender! Você é residente! Vai! Pega o bisturi! Bisturi! Lâmina 10! Como é que você sabe o que é Lâmina 10? Não sei! É porque eu ouvi na série! Agora você pega o bisturi lá! E você tem que cortar! Pera aí! Deixa eu marcar a artéria! Deixa eu marcar! Tira o bisturi daí ô! Vai! Corta! Doutor doidão! Acho que agora ele tá perdendo sangue doutor! Agora tá perdendo sangue! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Para de perder sangue Bob! Para de perder sangue! Doutor ele tá perdendo muito sangue! Marca aí o negócio pra poder pagar dele! Marca! Marca! Na cara! Na cara! Vai! Para! Isso Bob! Parou! 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 Calma! É! Exatamente! Mais cirurgias a três mãos! Tá assim pra não contaminar! Tá! Exatamente! Diga aí nos comentários! Larga um joinha pra ajudar a divulgar esse vídeo porque é muito importante! Faça isso agora pra apoiar a divulgação dele! Não saia sem avaliá-lo! E se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda! Então é isso galera! Dá pra jogar no Oculus Rift! Dá pra jogar no PC! No Oculus deve ser louco! Só que não dá pra fazer com várias pessoas! Não! No Oculus não dá pra enxergar nada! Eu não fiz porque é muito ruim! Não dá pra enxergar as letras! É uma porcaria! Não dá nem pra você escolher direito a cirurgia que você quer porque você não consegue ler! Então eu acho que é isso galera! Até a próxima! Tchau! Vai! Joga esse treco! O que que você tem que fazer? Puaaa! Ele explode tudo! Mas não é por isso que é legal né! Porque eu mudei agora pro médio! Entendeu? No Easy eu tava arrebentando! O que que tem que fazer nesse jogo?